Olá, vamos falar sobre a Abril Marrom e a campanha de prevenção nacional à cegueira. A campanha foi criada em 2016, visa alertar a população para a prevenção da cegueira e o tratamento e a reabilitação dos pacientes que já venham a ter algum prejuízo visual. 60% a 80% da cegueira no Brasil poderia ser tratada desde que iniciado o tratamento nas fases precoces. As principais causas de cegueira seriam catarata, glaucoma, retinopatia diabética, doenças de retina, como a degeneração macular relacionada à idade e doenças da infância, cegueiras da infância, como estrabismo, pitose, anismetropia, que é a diferença de graus entre os olhos e causas como leucorias. A importância na prevenção vem junto com a importância de procurar o oftalmologista. Já nos primeiros anos, nós devemos iniciar esse acompanhamento e a consulta ao oftalmologista. Essa consulta deve se seguir durante todas as fases da vida do paciente, se possível uma vez ao ano. Seria o diagnóstico precoce e o tratamento assim que diagnosticado que vai gerar as condições necessárias para a prevenção da cegueira. A Cegueira A Cegueira A Cegueira A Cegueira A Cegueira A Cegueira